Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, com muitas encomendas, muita saúde e fazendo muitas artes, tá gente? Quando eu digo artes, não confunda, artes em relacionada a artesanato, tá bom? Vai fazer arte aí pela vida não, aprontar, tá bom gente? Só para descontrair um pouquinho, eu sou a Pat Kelly, Pat Kelly Crochê aí do canal, tá? Quem já é inscrito aí no canal já me conhece, deve estar falando o que que essa louca está fazendo com esses controles remotos na mão. Gente, não é propaganda de nenhuma marca, mesmo porque aqui nem tem marca, que é xingling esses controles. E o que que eu vim fazer? Vim mostrar para vocês como que eu fiz esse controle, gente, essa capa de controle, tá? Olha só, sabe com o que é feito? Calça jeans velha, você deve ter aí calça jeans velha, se não tiver já vai pedindo para os parentes, amigos, guardar todas as calça jeans velhas aí, não joga mais fora, tá? Que vocês vão utilizar todas, ó, até aquelas que é com desfiado, né? Modernas. Então, gente, eu vim, quem sou eu para ensinar costura, tá? Porque eu não sei costurar direito, quem me segue no canal, olha aqui, ó, gente, ó, vocês vão costurar melhor que eu. Eu aprendi há pouco tempo costurar, tem até um vídeo aí de uma máquina que eu comprei velha, aí eu já fiz uns rolos, já tô com outra máquina, depois eu mostro o vídeo para vocês, mas é uma máquina bem antiguinha, tá? Só que essa é antiga e moderna, porque ela tem ponto zigue-zague, que chique. Gente, mas eu vim mostrar para vocês como eu fiz essa capa de controle, tá? Por quê? Porque mesmo assim, ó, não sabendo costurar direito, tô fazendo e tô ganhando dinheirinho em casa com essas capas de controle, que elas são muito boas, ó, fica super protegido, o controle pode cair no chão, que não abala, não quebra e olha só. Então, ó, gente, tá vendo? Não repare a minha costura, tá? Eu não tenho vergonha de falar para vocês que eu não sei costurar direito, mas aí, de repente, vocês sabem melhor que eu. Só que, então, gente, como que eu fiz essas capinhas, tá? Vou falar para vocês que eu já estou vendendo, pegando encomenda dessas capinhas, já vendi várias, porque todo mundo tem um controle remoto em casa e precisa das capinhas. Então, gente, vamos parar de enrolar e deixa eu começar a mostrar para vocês como que eu fiz. Ó, eu não vou mostrar medidas, não vou colocar moldes, porque assim, eu fiz de olho, assim também como vocês vão fazer, porque cada controle é de um tamanho, né? Então, não adianta eu passar uma medida para vocês e o controle de vocês ser diferente. Eu vou mostrar a forma que eu fiz e aí vocês adaptam aí para os controles que vocês vão fazer, tá? Quando você for pegar encomenda, você tira a medida, pede para a pessoa tirar a medida do controle. Fala, ai, mede para mim, por favor, qual que é a largura e o comprimento do controle, aí vocês vão ter uma noção, tá? Mas vamos lá, então, que eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz. Faz tempo que eu estou querendo mostrar, porque tem muitas amigas aí que, ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não arrumo dinheiro, estou em casa, desempregada. Gente, emprego está difícil, mas serviço tem muito, ainda mais para a gente que é artesã, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz. Peraí, gente, porque o dia caiu aqui no chão, é improvisado, né? E o vídeo ao vivo é assim mesmo, sem edição, tá bom? Mandando um beijo aí para todos os inscritos do canal, um beijão para vocês. Ó, gente, peguei esse controle aqui, bem velhinho para mostrar para vocês, tá? Ó, então, como que ele é? É assim, né? E a gente abre, ó, eu tiro o controle daqui e aqui está uma linda capinha de controle, ó, que você pode vender na faixa de 10, 12, 15 reais, tá? Dependendo aí até o lugar, vocês vão costurar melhor que eu, pode vender até 20 reais, tá? Então, como que eu fiz, gente? Não vou passar molde, porque vou explicar cada controle de um jeito. Nossa, isso daqui está velho, né? Então, mas é, peguei esse para mostrar para vocês, porque eu tenho que fazer uma para esse. Apesar dele estar velho, ainda funciona, viu? Então, como que eu fiz, gente? Aqui é uma calça jeans velha. Essa parte aqui é a perna, ó, tá vendo que aqui eu já usei para fazer uma outra capa? É, até a calça jeans preta e aqui está a perna da calça, tá? Então, como a perna da calça vocês vão fazer no mínimo, eu que desperdiço tecido que eu não sei direito costurar, eu faço dois, mas aí vocês podem até fazer mais, né? Então, aqui está a perna da calça, que eu já fiz, já usei ela já. O que que eu faço? Eu coloco o controle aqui, ó, essa parte tá... Tá aqui, eu vou cortar essa parte aqui, para ela ficar aberta, ficar mais fácil. Vou mostrar para vocês. Ó, assim, eu coloco o controle, né? O qual eu vou fazer a capinha. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, tá? Porque a câmera tá baixa, mas olha, eu coloco aqui o controle. Aí, para não desperdiçar muito a calça, eu venho aqui, né, nessa parte. Então, aqui eu vou deixar, eu vou cortar essa parte aqui da costura, tá? Eu venho aqui no controle, eu risco, gente, a olho mesmo aqui, ó. Eu risco a olho aqui com giz, que o controle começou aqui e terminou aqui, mais ou menos, né? Ó, eu tenho que deixar um pedacinho sobrando. Aí, mais ou menos, aqui. Não tem problema se ficar um pouquinho maior. Aí, o que que eu faço? Eu vou precisar de duas medidas dessa, tá? Ó, aqui eu risquei aqui e aqui, sobrando um pouquinho do controle. Então, eu vou precisar de duas medidas dessa. Aí, eu meço aqui, mais ou menos, quantos centímetros que deu. Tá, gente? A minha forma de fazer, aí, pessoa que não sabe costurar, tá? Eu tô mostrando. Pessoa que não sabe. Ó, deu 20 centímetros. Essa parte que eu marquei. Então, eu preciso do dobro. Aí, eu vou marcar mais 20 centímetros pra cá. 20 centímetros pra cá, que deu aqui, ó. Aí, eu tenho que ver, mais ou menos, a largura que eu vou precisar, né? Do qual que vai ser a largura aqui do controle. Então, aqui, 20 centímetros, então, quer dizer que eu tenho 40. Vocês vão fazer da medida do controle aí de vocês, tá bom? Esse daqui, acho que ninguém nem tem um controle igual esse, que é antigo. Aí, aqui, eu vou ver, mais ou menos, a largura. Eu venho aqui do ladinho da costura, né? Que eu vou tirar essa parte aqui do lado da calça. Eu risco aqui. E, mais ou menos, aqui do outro lado, eu tenho que deixar sobrar um pouquinho. Né? Então, eu risco, mais ou menos, aqui. Ó. Aí, deixa eu mostrar, gente. Eu risquei aqui, que deu 20 centímetros até aqui, mais 20. Então, são 40. E, mais ou menos, a largura sobrando um pouco, ó. Tá vendo? Dos lados, que depois eu faço vários recortes. Eu que não sei costurar, né? Ó. Aí, risco aqui. É, mais ou menos, que depois a gente vai arrumar. E aqui. Aí, aqui, eu vou fazer uma risca. Nossa, não tá reto, não, né, gente? Tenta cortar reto, tá? Eu tô mostrando só uma base pra vocês, como que eu faço. E vocês, tenho certeza, vai fazer bem melhor que eu. Tá? Mas, é pra ganhar dinheiro em casa. Não ficar reclamando, vão trabalhar. Tá? E ganhar dinheirinho. Ó, aqui eu risco, onde foi a largura e o comprimento. Né? Duas medidas. Então, eu vou cortar aqui. Eu já volto com vocês, tá? Eu vou cortar, mais ou menos, que eu fiz aqui a medida. Que eu vou precisar a primeira parte. Já volto. Então, gente. Aqui, eu cortei, mais ou menos, a medida do controle. Que eu tô com o controle? Aqui, né? Sobrando um pouquinho nas laterais. Sobrando um pouquinho bastante. Que, como eu não sei costurar, depois eu ajeito bem. E duas medidas do comprimento, tá? A largura sobrando um pouquinho. E duas medidas do comprimento. Que, no meu caso, deu 20 centímetros. Então, são 40. Aí, tenho essa faixa aqui. Que é a primeira parte do controle. Que é a capinha. Do controle. Que é essa parte aqui de trás. Tá? Então, tenho essa parte aqui. Aí, eu vou dobrar no meio. Ela vai ficar assim. Não liga, gente. Que aqui, ó. Calçadinhas pretas tá cheias de pelinho, tá? Tá manchada. Essa daqui, eu nem ia fazer. Porque ela tá bem estragadinha. Mas, eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Que até esgotou aqui minhas calçadinhas velhas. Tô pedindo pros amigos e vizinhos. E parentes. Tá? Então, aqui. Eu tenho essa parte. Aí, eu dobro no meio. A parte aqui de trás da minha capinha. Aí, gente. Eu vou pegar um pedaço de feltro. Tá? Eu comprei super baratinho. Um método feltro. Tá? Ou vocês já tenham aí. Eu quero colocar um pano grossinho. Assim, no meio. Falar. Ai, não tenho. Gente, se não tem. E aí, eu improvisa. Entendeu? Eu improvisa. Põe um pedaço de pano. De algodão. Alguma coisa. Mas, vai ganhar dinheiro. Tá? Começa fazendo aí pros seus controles. Depois, vende pra sua mãe. Seus parentes. E assim vai. Tá? Enfim. Eu medi no meio, né? Essa parte de trás que eu vou precisar. Agora, eu pego uma parte de feltro. Aqui já tá até na largura, mais ou menos. Que eu já fiz vários, né? Então, aí eu vejo aqui a largura. Ó. A largura do controle. Da capinha, gente. Eu sempre vou falar controle. A capinha do controle. Aí, venho aqui e corto aqui, ó. Né? Que é mais ou menos essa medida aqui. Que eu vou precisar. Esse daqui é só um corte que eu vou precisar, tá? O do feltro é só um. Ó. Depois, eu ajeito. Quero mostrar pra vocês. Então, aqui eu tenho a parte da calçadinha que eu cortei. Duas medidas do que eu vou precisar pro controle. Pra capinha do controle. Corto uma medida de feltro. Ó. Um pano aí, grossinho, que vocês tenham. Essa parte aqui, eu vou colocar ela no meio. Fazer um sanduíche, né? Como as costureiras profissionais falam. Mas eu sou bem amadora, gente, na costura. Então, aí eu venho, dobro aqui. Ó. Dobro direitinho. Ó. Dobro e essa parte vai ficar no meio. Vai ser o sanduíche, né? Que as costureiras falam. Ó. O feltro tá lá por dentro. E aqui tem a parte que eu dobrei. Que eu... São duas medidas da largura do comprimento do controle. Então, aí fica assim. Aí, gente. Eu ouvi vários vídeos de quiltar. Ai, que coisa chique. Quiltar. Só que... Aí eu até comprei uma pecinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que é de bordar mesmo. E de quiltar. O que que é o quiltar? Né? É você ir fazendo costura. Aqui, colocar a peça lá na máquina. E ir fazendo umas costuras aleatórias aqui, ó. Aí vai ficando tipo um desenhado. Assim, você faz como você quiser. Isso daqui é quiltar, tá? Eu descobri. Há pouco tempo. Então, eu não sei nada de costura. Só... Aí, esse daqui eu fiz... É como se fosse uma forma de quiltar também. Só que ainda eu não tinha essa pecinha que eu falei pra vocês de... De bordar. Que eu vou mostrar pra vocês. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma régua. Vim aqui, ó. No meu tecido, né? No meu pano. Aí, fiz umas marcações aqui, ó. Vocês veem que aqui, ó. Eu risquei de um lado. E de outro. Aí, eu vim fazendo umas listas aqui, ó. Com giz. Tá? Que depois sai. Aí, peguei a régua. Risquei assim. Risquei assim. Ó. E risquei assim. Tá? Fiz os riscos. Aí, eu vim ao contrário. E fiz também as listas. Ó. Fiz assim. Risquei pra cá. Risquei pra cá. E até o final. Aí, risquei também. Aí, o que que eu fiz, gente? É igual tá aqui, ó. Essa parte. Essa costura. Fui na máquina normal. Sem utilizar essa pecinha aí que eu falei pra vocês. Né? Ajeitei bem certinho aqui, ó. Na pontinha aqui. O feltro no meio. Fiz o sanduíche. Aí, vou lá na máquina. E costuro. Na costura reta mesmo. E costuro essas linhas aqui que eu fiz, ó. Vou lá bem com cuidado. Seguro direitinho. Né? Quem sabe aí vai ter facilidade. E costurei aqui, ó. Essas linhas. Tá vendo? Aí, costurei essas linhas pra cá. E essas linhas pra cá. Aí, deu esse efeito aqui, ó. Tá? Ficou esse efeito assim. Depois que eu fiz isso. Costurei tudo bonitinho. Que ainda tá toda torta. Depois a gente arruma. Eu vou precisar de uma faixinha do pano jeans, né? Que é, no caso, essa daqui, ó. Que vai ficar aqui por trás. Pra você depois encaixar essa partezinha aqui, ó. Aqui serve pra gente encaixar. Tá? A nossa capinha. Aí, encaixa assim. Aí, eu vou precisar dessa faixinha aqui, né? Aí, vocês vão fazer aí da medida de vocês. Lembrando. Aí, eu pego uma faixinha do pano. Do pano, do pano jeans. Importante que seja da largura aqui, ó. Dessa largura. Tá? Pelo menos. Aí, aqui eu corto um pouquinho mais largo. E aqui, o que que eu faço? Eu faço, né, gente? Vocês aí que são profissionais na costura. Pode fazer de um jeito melhor. Aí, eu dobro. Eu costuro aqui. Passo uma costura aqui reta. Passo uma costura reta aqui. Aí, é importante que seja medida aqui, ó. No meu caso, eu deixo um pouco maior. Pra depois eu ajeitar. Tá vendo aí? Mais retinho, né? Pra vocês. Eu não vou mostrar a costura. Tá? Tô dando a ideia pra vocês. Só pesquisar aí, ó. Como esse daqui é o... Gente, eu esqueci o nome desse... Do viés, né? Lembrei. Esse é o viés que eu comprei pronto. E aí, você pesquisa aí na internet. Tem vários vídeos. Como colocar viés. Essas coisas. Eu nem aprendi direito ainda. Mas, já tô fazendo as coisas pra vender. Enfim. Eu coloco assim a faixinha. E ponho aqui. Nessa partezinha aqui, eu vou passar o viés. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês que chique aqui. Que eu tô sendo costureira agora. Ó a minha caixinha, gente. Que eu comprei. Comprei nesses lugares de... De coisa pra festa. Paguei três reais, gente. Nessa caixinha aqui. Ó. E aqui eu guardo os meus viés. Enrolo e guardo aqui. Muito boazinha essa caixinha. Pra guardar tudo quanto é coisa, né? Que a gente que faz arte aí tem. Então, aí eu peguei. Dobrei aqui no meio. Passei a costura. Aqui eu passo a costura. Né? Aí, eu venho com o viés. Que eu vi os vídeos lá na internet. Se quiser depois. Quando eu aprender melhor. Eu faço um pra vocês. Um vídeo. Tá? Então, aí eu peguei aqui. Essa parte de trás. Aí, eu peguei o viés. Que já é pronto. Aí, eu vi lá, né? Tem essa partezinha aqui. Aí, eu costuro assim. Ó. Eu vim aqui. Aí, eu vou deixar dobrada. Pra ficar mais fortinho. Aí, o viés a gente vem, né? Costura essa parte aqui. Não. Gente. Desculpa, tá? Só quero passar a ideia mesmo pra vocês. Ó. Aí, eu costuro essa parte aqui. É isso, gente. Não. É aqui, ó. Primeiro, eu costuro aqui essa parte. Ó. Eu costuro essa parte aqui do viés. Isso. Descobri. Eu costuro, passo uma costura reta aqui. Depois, eu coloco ele pra cá, pro outro lado, ó. Aí, eu coloco ele pro lado e se rebata a costura, né? Pra quem entende aí. Eu rebato a costura. Dos dois ladinhos, eu passo. Que vai ser essa parte aqui. Então, vai ficar a faixinha aqui atrás. Tá? Então, já tenho essa faixa aqui de trás. Gente, eu dou a pausa aqui um pouquinho, que tá passando o gás, tá? Já volto. Então, gente. Aí, eu resolvi fazer com esse depois, né? Eu vou costurar com esse viés aqui rosa, porque o vermelho eu tô pouquinho. Então, o rosa eu tenho mais. Tá? Então, aqui eu vou costurar aqui no meio a faixinha. Aí, eu vou passar o viés dos dois lados. Desse lado e desse lado. Aí, depois eu vou costurar aqui. Quando eu terminar, eu passo uma costurinha aqui, ó. Tá? Na faixa. Mais ou menos aqui, ó. Uns dois dedos aqui. Dessa parte, ó. Essa parte, lembrando, a parte que ficou a dobra vai ficar aqui pro lado de cima, tá? A parte que ficou a dobra ou aberta pro lado de baixo e a dobra pro lado de cima. Pra ficar assim, ó. Essa parte aqui que fica pra cá, fica mais bonitinha, ó. Fechado. Tá? Então, aí, eu fiz essa parte. Vou cortar dois pedacinhos do viés pra colocar um de um lado, outro do outro. Aí, já tem a faixinha. Aí, você vai lá na máquina e passa uma costurinha aqui. Depois que eu fiz isso, que já é essa parte aqui de trás pronta. Eu vou precisar de um pedacinho de plástico, gente. Tem um nome esse plástico aqui, só que eu não lembro. O plástico de mesa, sabe? Que a gente compra pra colocar em cima da toalha pra não sujar. Então, esse plástico. Aí, você compra na papelaria, qualquer lugar tem. Também é barato o metro dele, tá? E com metro dá pra fazer bastante. Aí, eu vou colocar essa parte aqui, que eu já tenho pronto, que já tá com a faixinha atrás, né? Faz de conta. Aí, eu vou pegar o meu plástico, ó. E vou medir mais ou menos aqui, deixar o finalzinho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo mais ou menos o plástico. Ele tá aqui. Vou deixar aqui nessa parte. E deixar sobrando um tanto aqui. Ó, vamos contar de dedo? Um, quatro, quatro, sete dedos, mais ou menos. Depois, sobra, tá, gente? Ó, mais ou menos esse tanto aqui, ó. Uns sete dedos, contando de dedo, tá? Esse daqui, eu posso até passar a medida pra vocês, porque geralmente vai ser o mesmo. Doze centímetros pra cima. Então, eu vou deixar reto aqui, ó. Cortar aqui reto. Essa parte. Deixa eu cortar aqui. Ó, aqui embaixo, eu vou ter que tá cortado reto. Deixa sempre sobrando um pouquinho, tá, gente? Eu sempre deixo sobrando, porque é melhor sobrar do que faltar. Depois, eu arrumo. E do lado, também, não precisa sobrar tanto assim, ó. Mas, aqui, eu posso dar uma cortada a mais, deixar sobrar só um pouquinho. Tá? E deixar essa parte aqui sobrar. Eu vou cortar aqui, mais ou menos, deixando sobrando só um dedo pra mostrar pra vocês. Então, aí, eu cortei o plástico aqui, ó. Mais ou menos doze centímetros daqui. Essa vai ser a parte de cima, né? Então, mais ou menos doze centímetros. A parte de cima, que depois vai dobrar essa parte. Vocês já vão ter a faixinha aqui. Que é essa faixinha, ó. Pra vocês entenderem, tá vendo? Aqui é a faixinha. E aqui é essa parte que eu tô falando pra vocês. Aqui, o que que eu faço? Ó, eu coloco... Depois, eu vou lá na máquina. Aqui, a faixinha já vai tá costurada. Eu vou lá na máquina e dou uma costurinha aqui, ó. Eu passo uma costurinha um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, só pra prender. Nos cantos aqui, ó. Nessa parte, nessa parte e na parte de baixo. Que é a parte aberta. Só pra prender esse plástico aqui, que ele é um pouquinho ruim de costurar. Depois que eu prendi, aí eu venho aqui na capinha. Do controle. Dobro ao meio, assim, ó. Com o plástico, assim, ó. Dobro ao meio. Aí, aqui eu venho... Ó, gente. Vocês dobram direitinho, tá? Não tô dobrando aqui, mas vocês vão fazer com todo o capricho aí. Tá? Só quero logo mostrar pra vocês aí, pra vocês começarem a trabalhar. Tá? Quem sabe montar uma barraquinha aí na feira de controle. Quem não tem... De capinha de controle. Quem não tem um controle, né, gente? Aí, aqui eu venho, ó. Ele dobrado ao meio. Eu venho aqui. E venho mais ou menos por aqui, ó. Você pode até pegar alguma coisa redonda. Pra arredondar. Tá? Deixa eu pegar alguma coisa. Olha. Você pega alguma coisa, assim, que seja redonda, parte e vem aqui, ó. Ó, gente. Isso aqui é uma tampa de queijeira, né? Acho. Improvisa. Aí, vem aqui mais ou menos. Ó, tá vendo que tá marcando aqui? Um redondo. Aí, você pode marcar com canetinha, com caneta. Essa parte aqui, o giz não vai pegar, né? Ah, até que pega, ó. Dá pra marcar com giz. Você vem aqui e marca. Aí, você vem com a tesoura e arredonda aqui, ó. Ó, essa parte que você marcou do arredondado. Você vai arredondar aqui, ó. Ó, você vai arredondar. Aí, aqui, em vez de você fazer reto, assim, ó. Você dá uma arredondadinha também, ó. Bem pouquinho. Tá? Isso. Aí, aqui, você vem nessa parte aqui, depois que já tiver meio costuradinha pra segurar. Aí, você vem aqui, ó. No começo aqui da parte de cima. E vai dar uma cortadinha. Mais um pouquinho só. Tá dando pra vocês verem? Aqui, você vai dar mais uma cortadinha aqui, ó. Vai dar mais uma entradinha. Aqui, você arredondou. Ó, e você vem aqui, mais ou menos. Na distância da parte de dentro aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Pera aí. Ó, e arredonda ela mais assim, ó. Tá vendo? Essa parte aqui continua a mesma coisa que vocês vão costurar. Só que pra cá, aí, você vem assim, ó. E dá um cortezinho, assim, mais pra dentro. Porque essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ela fica mais arredondada. Ela tem que ficar um pouquinho menor pra ela poder entrar aqui. Na parte de trás. Tá? Então, por isso que ela tem que ficar... Vocês têm que cortar um pouquinho a mais aqui. Dar uma entradinha a mais aqui, ó. Pra ela depois, na hora que você dobrar, ela encaixar aqui nessa parte. Tá? Então, depois que eu fiz isso tudo. Né? A partezinha de trás já tá colada aqui. Já tá costurada aqui. Desculpe. Aí, eu venho aqui. Depois que já tá meio arredondadinho, ó. Eu vou vendo se dá certo. Mais ou menos. A parte de trás da faixinha já vai tá aqui. Então, aí, você pega o plástico e mais ou menos vê se ele vai encaixar na faixinha que tem aqui. Que é essa parte. Tá? Que é essa parte. Aí, você vê mais ou menos que você vai encaixar. Mais ou menos que ainda você vai passar o viés. Depois que eu fiz isso, gente. Eu dou uma arrumadinha, assim, certinho, né? Já nele. Depois que já tiver esse cantinho costurado. Eu dou uma... Eu dou uma ajeitadinha, um cortezinho. Aí, eu passo uma costura reta. Daqui até aqui, ó. Dou uma passadinha daqui pra cá. Aqui e aqui. Só até aqui. Essa parte aqui de cima, não. Depois que eu costurei essas partes. Aí, eu corto bem direitinho. Já deixo o rente. Aí, você já tem que cortar o plástico e deixar rentezinho. Pra poder passar o viés. Aí, eu venho com o viés. Depois que eu fiz isso. Eu venho com o viés. Vê aí o vídeo de colocar o viés. E coloco, costuro o viés aqui desse lado. Vê aí também como que faz a curva no viés. Que eu também não sabia, gente. Aí, eu tô aprendendo. Vou vendo o vídeo aí, fazendo. Ó, é mais ou menos assim, ó. Depois, você vai fazer a curva aqui. Tá? Aí, você vai fazer a curva. Você vem por todo. Você vem por todo o controle. Passando a capinha do controle, né? Você vem por toda a capinha. Passando o viés. Aí, o que vai ser mais difícil. Falar pra vocês. Pelo menos pra mim, né? Vai ser passar o viés aqui nessa parte. Que é só de plástico. Ó, tá vendo que meu é? Fica tortinho ainda. Aí, tem parte que não pega direito. Mas, ó. O que eu acho mais difícil. É passar aqui no plástico. Né? Que você vai passar de um lado. Eu costuro. Olha isso, gente. Eu costuro. Esse aqui foi um dos primeiros, né? Mas, agora não tá tão diferente, não. Mas, tô melhorando. Então, aí, vai ser mais difícil passar aqui nessa parte de plástico. Tá? Ó, nessa parte aqui. Ó, aqui onde tinha divisão. Fiz uma gracinha aqui. Passar um zigue-zague. Tá? Eu acho a parte mais difícil. E o resto é de boa. Você sempre começa a emenda aqui pelo meio, ó. Tá vendo? Pra não ser o... Gente, quem não sabe costura, assiste uns vídeos aí de costura. Porque eu ainda não estou apta a passar aulas de costura pra vocês, tá? Sou sincera em falar. Mas, eu acho que eu tenho que passar, sim, pra vocês, já a ideia. Pra vocês ganharem dinheiro, tá? E já aproveitando, se você estiver gostando, dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal. Coloca comentário. E aí, vocês veem vídeo de costura. Como eu vi aqui, não tá perfeito. Mas, eu tô já tentando, fazendo. Então, coisa baratinha que você vai fazer. Ó, aqui também não fica a costura. Ficou bonitinho. É o que mais? Já ensinei a fazer essa parte. Aí, vocês vão passar. Depois que passou o viés, gente. O seu controle... A sua capinha de controle está pronta. É só você vir e colocar o seu controle aqui, ó. Aqui, essa parte ficou bem protegidinha, porque tem o feltro dentro. Por isso que é bom. Ó, aqui fecha. Se você quiser fazer outro jeito aí de velcro... É que eu nem tinha velcro na hora. E eu achei que assim ficou bonitinho. Ó, aí você vem e encaixa aqui. Sua capinha de controle, ó. Pode cair, que ele tá bem protegido. E aqui com plástico também. Olha só, gente. Eu vou mostrar pra vocês a pecinha. Que eu falei pra vocês. Ó, tá aqui outra caixinha. Que eu paguei três reais. Na loja de festa, que é ótima essas caixinhas. É essa pecinha aqui, ó. Eu andei vendo o vídeo. Quando eu peguei a máquina. Aí, eu fiquei sabendo que dava pra bordar na máquina, né? Máquina doméstica dá pra bordar. Vi milhões e milhões e milhões de vídeos, gente. Só que de jeito nenhum eu não conseguia bordar daquele jeito lá que fala. Que é só você tirar a partezinha lá da máquina. E deixar a agulha solta. E ir bordando, né? Não consegui de maneira nenhuma. Aí, o rapaz lá que arruma a máquina pra mim. Eu falei, moça, eu não tô conseguindo. Será que é a regulagem? Falei, ó. Se você quiser, tem uma peça. Achei uma peça de quilte, ó. Acho isso daqui. Um suporte de quilte. Uma coisa assim. Aí, essa partezinha aqui eu coloco lá na minha máquina. Ó, a minha máquina é uma cinja, gente. Uma verdinha. Que é bem antiga. Qualquer hora eu faço o vídeo aí pra mostrar pra vocês. E essa parte aqui eu coloco lá na máquina. Tirou aquela rosquinha. Coloco essa parte aqui. Gente, com essa daqui dá pra bordar de boa. Dá pra bordar e fazer esse tipo de quilte aqui que eu falei pra vocês. Que é quilte livre. Né? E dá pra bordar. Ó, eu vou mostrar, mas vocês não regemim, tá? Que a primeira capinha aqui é que eu fui deitar bordar. Isso aqui eu escrevi com giz, a mão mesmo. E aí, antes que eu tivesse colocado o plástico tudo, aí eu bordei aqui, ó. Eu bordei com essa pecinha já. É que eu não tenho muita prática, tá? Então, aí, ó. Fui bordando. Olha isso, gente. A minha máquina ainda tava ruim. Era uma outra ainda. Depois eu troquei ela. Olha isso aqui como ficou. Mas é o de casa. Seja eu falei pro meu marido e pras crianças. Ai, vou fazer outra. Tá horrível. Ele falou, não, deixa. É a primeira que você fez. Não, mas já tá ficando ruim mesmo. Eu tenho que fazer outra. Tá? Mas olha aqui. Tem que ter vergonha não, gente. Até soltou aqui a parte. Aqui eu nem tinha passado viés. Com muita dificuldade eu fiz essa aqui. Mas fiquei muito feliz quando eu fiz. Falei, nossa, que lindo que eu fiz. Entendeu? E depois aí já ficou assim. Um pouquinho melhor. Mas mais ou menos. Só que não. Aí essa daqui já ficou melhorzinha. Enfim, já estou vendendo. Aceito encomendas. Tá? Da capinha. Então, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu fico aqui martelando e falo, ai, preciso mostrar pras meninas como ganhar dinheiro. Porque eu recebo muita mensagem das meninas que estão ficando, gente, até deprimida. Triste. Porque tá em casa desempregada. Aí passa numa idade e não arruma emprego. Entendeu? Não, gente. Não. Não. Mãos a obras. Vamos trabalhar. Aí você fala, ai, mas pra quem que eu vou vender? Gente, vende pros parentes. Faz um monte. Faz bastante. E sai de porta em porta vendendo num lugar aí que você tem vergonha. Vai num lugar que você não conhece ninguém. Bate em porta em porta e fala, oi, moça. Bate e fala, moça, bom dia, tudo bem? Ah, tudo então. É que eu tô trabalhando. Eu sou artesã. Né? Eu sou artesã. Já dá uma coisa chique, né? Eu sou artesã e eu faço uma... Eu faço vários trabalhos. Mas um dos trabalhos que eu faço é esse. Eu faço umas capinhas pra controle. Aí você faz vários tamanhos variados. Entendeu? Você não vai saber o tamanho da pessoa. Faz uns tamanhos variados aí. E sempre encaixa. Mais ou menos é padrão esse controle, né? Tipo, o pequeno é pequeno. O grande é grande. O outro menor. Faz um monte e sai de porta em porta, gente. É sério. Pega uma sacola assim, ó. Isso não é vergonha não pra ninguém. Entendeu? Vergonha é roubar e não poder carregar. Pega uma sacola com as suas artes. Se você tiver aí já tapete também. Coloca junto. Tem aqueles carrinhos que você vai na feira assim. Que é até bonitinho. Sai com ele aí de dia, filha. Não quer sair no sol. Sai de manhãzinha. Ou sai a tardezinha. Falou, então. Né? Voltando. Bate na porta e fala. Oi, bom dia. Tudo bem? Então, eu sou artesã. Eu vendo alguns produtos que eu faço. Alguns artesanatos. Será que quer dar uma olhadinha? Aí a pessoa tem capinha pra controle, né? Ela protege bem. Faz uma propaganda. Pode cair no chão. Que não danifique. Eu tô vendendo super baratinho. Apenas por 10 reais. Ou 12 ou 15 reais. Entendeu? E aposto, gente. Que vocês não vão voltar pra casa sem nenhum dinheiro. Vocês não vão voltar. Em nome de Jesus. Vocês vão, pelo menos, vender alguns aí pra você comprar o pão, o leite e a mistura. Entendeu? Então, é isso que eu falei pra vocês, gente. Emprego tá difícil. Mas a gente vai ficar esperando emprego? E não vai fazer nada? Não. Então, faça aí. Faça isso. Faça tapete. Faça bico em pano de prato. Tem uns vídeos aí de bico. Fácil. Sai vendendo, gente. De porta em porta. Entendeu? Eu, sabe o que que eu faço? Ainda mais agora no inverno. Eu faço um monte de maçã do amor. Eu faço maçã do amor. Qualquer dia eu passo a receita pra vocês. Da verdadeira maçã do amor. Ela fica muito gostosa. Eu faço 20, 30 maçã do amor. Pego meus tapetes que eu tenho aqui prontos. Sabe o que eu faço? Eu moro perto de uma estação de trem. Eu vou lá, fui lá, fiz amizade com os camelô. Falei, gente, eu preciso ficar aqui que eu preciso vender. Tô desempregada. Eu paro lá, assim, em horário de pico, à noite. Gente, eu vendo o tapete. Pego tanta encomenda. O povo pega meu WhatsApp. Entendeu? E encomenda as coisas. E agora eu vou começar a levar as capinhas de controle também. Eu amo fazer isso. Eu gosto. Tem gente que não gosta, né? Que não gosta, assim, de ir na rua e tal. Eu gosto. Quem é mais cara de pau? Tem uma estação aí, um ponto de ônibus bem... Que passa bastante gente perto da sua casa. Pega suas coisinhas, gente. Não é vergonha pra ninguém. Isso é arte. Vai lá, monta sua barraquinha. No caso, eu não tinha nem barraquinha. Eu fico com a cesta da maçã do amor. E aí tem um muro, assim, a grade do negócio lá do trem. Eu penduro os tapetes lá. Vendo, gente. Eu vendo. Pega esses aí que é mais em conta. Vinte, vinte e cinco reais. E vendo. Entendeu? Agora eu tenho até que pegar uma maquininha de cartão. Porque os que eu levar que for mais caro, o pessoal passa cartão. Passa de duas vezes. Entendeu? Então, mãos à obra. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vocês têm profissão. É só acordar aí pra vida. Vamos embora. Não entrem depressão. Não fica triste. Não. Vamos trabalhar e vamos pra rua. Vamos pra luta. Tá bom? Gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu faço de coração. Sempre eu peço direção pra Deus aqui pra eu fazer um vídeo pra vocês. E fica martelando na minha cabeça o que eu tenho que passar pra vocês. Tá? Então, esse eu passei. Espero que vocês gostem. Pesquisa aí como que faz. Eu só dei a ideia porque eu não sei costurar também direito. Não é desculpa. Tá? Se você não tiver uma máquina aí vai ser mais difícil realmente. Mas vai fazer tapete. Vai vender bastante. Procurando uns anunciados aí que a minha máquina eu paguei cento e poucos reais. Em duas máquinas velhas. Vê um vídeo que tem aí. Mandei arrumar e agora eu tenho uma outra. Que aí eu fiz o rolo nas duas e troquei. Tá? Então, vai em frente, gente. A vida é difícil pra todo mundo. Mas Deus tá na frente. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Até mais. Coloca aí nos comentários. Tá bom? Se vocês gostaram ou não. Um beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente.